As imagens mostram o momento em que o homem chega de moto. Ele estaciona ao lado de uma outra motocicleta. Ele aparentemente finge falar ao celular. Enquanto isso, analisa toda a área sem levantar suspeitas. Na sequência, o homem vai até a moto ao lado, arromba o compartimento do bagageiro, furta um capacete e vai embora. O crime foi em frente a um hospital no centro de Goiânia. E acredite, o mesmo homem, segundo os comerciantes da região, fez quatro vítimas somente nessa semana. Arrombando as motocicletas, levando capacete, hipertence das vítimas. Tudo que tem dentro do bagageiro da BIS, ele leva tudo. Com medo, muita gente que estaciona motos por aqui acaba entrando no hospital com o capacete na mão. O que tem é só o capacete, já vou levando. Deixar lá? Deixar lá, malandro, e passa e leva mesmo. O que mais chama atenção na história é a ousadia do criminoso. Isso porque aqui na rua onde ele costuma agir, tem um batalhão da polícia militar a aproximadamente 300 metros. E isso não impede que ele cometa os furtos a aproximadamente oito anos. Inclusive, a comunidade aqui da região já o conhece e tentou detê-lo por diversas vezes. Já corremos atrás dele várias vezes, mas ele volta novamente. E ontem mesmo a gente correu atrás dele aqui. Aí ele pegou uma contramão aqui na Rua 4, subindo para tocar antins e foi embora. Na lista de acessórios furtados em Goiânia, além dos capacetes, também estão as tampas de picape. O jornalismo da Record TV Goiás mostrou nessa semana que criminosos fizeram várias vítimas na cidade nos últimos dias. Somente no ano passado, a polícia registrou quase mil ocorrências de furtos de acessórios na capital. Enquanto isso, o medo dos cidadãos de bem só aumenta.